O bacana do New Fiesta, além de toda essa tecnologia que ele oferece, é a ergonomia. Você se sente encaixado no carro. É um carro esportivo, muito bacana, com os comandos aqui de telefone e todas as funções do carro aqui do volante. Então você não precisa tirar as mãos do carro para mexer em alguma coisa. Você tem tudo aqui. Então isso é bacana, é uma segurança que a Ford está sendo trazendo para você nesse New Fiesta. Então vai lá, faz um test drive, que você com certeza vai querer um. Vamos para a festa? Woods Bar tem sertanejo. Vamos lá.